E quem tá vivo nessa porra, levanta a mão pro alto, hein? Levanta as duas mãos pra parecer que tem o dobro de gente, Calderão, tá ligado? Nós temos essa humildade, feio. Levanta, velho, ô! Ô, 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 ô! O que é tanto, é o que separa o militante e o militante? A patela chora o quê? Sangue! A mão pela cultura pra crescer, se isso bastante. O que vocês querem ver? Sangue! É, Calderão, velho! Ô, 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 ô! Ê, Ê, Ê! De mais em três, dois, um, de mais! É, é uma batalha de resposta e de ataque, de argumentações e que mantém logo o debate. Hoje eu sou o Taz, eu não sou logo o SPAC, vai ver a junção furacão, junto passa a tempestade. É, de ataque e resposta, deixo pra depois, mas pelo jeito tu não me mostrou nenhum dos dois. E quando eu chegar e mandar meu ataque, você vai pensar que o VACA está de HAC! Não pensa que cê tá hackeado, nessa batalha cê tá teleguiado. Eu quero ver, quero ver, interpretar a porra nenhuma pra você, eu vou ter que me provar. Cala a boca, aqui tá gostoso de lazeite. Tu há o café e tu rimou café com leite. Hoje eu te mandei, tu não tá preferado. Fala, é Harry Potter, controle tá desligado. O que que adianta? A rima é essa verdade. Tu é Harry Potter, sua rima é a capa da invisibilidade. Você tá falando agora, HAC me acompanha. Então só fechou, eu hackeei sua placa mãe. Não é a placa mãe, não é visibilidade. Hoje eu trouxe a rima da invencibilidade. E hoje eu te mando na moral. Tu é Harry Potter, então conhece a pedra filosofal. Eu rimo instrumental. Porque eu vou seguir no aqui, eu não mando mal. Eu rimo hoje e amanhã, tem o hack do dinheiro infinito. GTA, agar agar. Na disciplina, direita a direita, faz a manha da rima. Como a capa da invisibilidade. Só por ser preto, eu já sou visto na cidade. É isso, rapaziada. Muito barulho aí nesse rap, que curtiu, vai dar pra mim. E é isso, não perder a bagnão. E derrope pra um só. Parando pra que curtiu as imagens das indivíduas. Diferentemente, a gente tá aqui no chão, a gente bate em Tartes e Vagas. Então vocês, Tartes e Vagas, tá mais alto, certo? 1 a 0. E tudo que vai... Volta! Tudo que vai... Volta! Então cadê a vibe? Cadê as duas mãos pro alto? Cadê a energia boa? Quem quer ficar rico esse ano? Grita alto, certo? Vem na vibe por nós. Calmou? Vai virar, vai virar. Vai virar. Vai virar. Você tentou cortar meu pipa, mas só deu estirante. O que vocês querem ver? Sangue! E se foda na chilena, nós só usa cortante. O que vocês querem ver? Sangue! E vem no... É que eu rimo no vagão, na linha diamante e eu só pano na verde. Todo artista é o Harry Potter, se vê o guardinha atravessa a parede. Mato esse cara, aí Vick Vito vai sair com a cara roxa. Já que o mundo é um Harry Potter, tu é Tik Tok, nem seu humano é trouxa. Não! Eu não sou outro, eu sou otário. Eu vou te matando do início até o fim. Você é Harry Potter, mas no rap você não é forte. Hoje eu tô nessa batalha pra matar sangue ruim. Você vai ter que ser ruim, entendeu? Essa que é batalha aparente nessa linha. Eu sou Harry Potter, eu tô logo forte. E hoje nessa porra eu matei toda uma mofadinha. Não, não é a mofadinha. Sabe que eu te mato que agora é um problema. Eu vou assim, é um seque ruim. Eu me incomodo mesmo, é um seque com sistema. Sabe que eu te mato agora? Minha rima não é brecha. Porque eu te mato agora não veleja. Nós tá no caldeirão, você pede uma lata velha. Quando eu tô rimando, capa é um modo em selfie. Também rimo no vagão, só que eu quebrei o sistema. E o guardinha me pediu selfie, porra. Sabe que eu quebro o sistema por dentro, porque eu faço improviso. Só que daí ele não contava que o mais valioso era o meu sorriso. O guardinha não é teu fã. Só porque tem um mapa tu tirando. Aqui é a SP, a polícia vai matar. Que engraçado, a câmera tava ligando. Ele fala até de mofoy. Aí tu picha, tu não é boy. Tu é mofoy, tua cara é de pleboy. Tu tomou de aula, mofoy. É, realmente a polícia tá assim. Tá batendo com a câmera ligada. Tem gente que tá gravando a sua morte. A câmera ligada, a mão não tava esticada. Essa é a grande diferença. Por isso agora que eu rimou nessas dores. Mas que a assunto já era o Harry Potter. Eu sou o ser daquilo de bala de todos os capores. Realmente a polícia tá matando. Tá matando o papelado em planeta guerra. Imagina agora, se esse mundo não estivesse em guerra. Mas, eu faço um rima que eu sou sensei. Eu mando um rima que eu que sei. Não concordo com a terra. Nesse planeta terra, se é lei, eu tô capaz. Eu tô capaz de encontrar a lei. Eu tô capaz de encontrar a lei. Porque a gente é sacaz. Infelizmente, só no velório que a gente vai encontrar a paz. Eu entendi toda a minha rima. Quando eu tô aqui no underground. Mas parece que a Sena é igual a polícia. Eles só ligam para a filmagem. E aí, Caldeirão, diferentemente. Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas da Vick Vick e do Taz. Vai, confirmar, certo? Levanta a mão já. Levanta a mão e grita em alto, pão só. Barulhos para quem gostou das rimas da Vick e do Taz. Diferentemente, Caldeirão, mão para quem gostou das rimas da Vick e do Taz. Então, você tem que chegar a como, né? Terceiro! 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 O material de batalha de rima, acontece. Então vai entrar o conflito, irmão, vai. E vai aí, Tartis e Vick Vick, certo? É o Tartis, esse parceiro aqui. E aí, Caldeirão, mó barulho, hein? É três vezes, cara. Dois vezes. Por conta que ele tá correndo, porque ele já começou o Tartis. Ah, é! E aí, levanta a mão, família. Levanta a mão pro alto. Boa noite, batalha dos estudantes! Boa noite, batalha dos estudantes! Boa noite! Reconheça o grito, rapaziada. Vem assim, ó. There is no... Uou! 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 Nunca perdeu nada porra. Eita, você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! O que você quer ganhar, se você tem medo de perder, vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer! Uou! 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 Mata ele, caralho! Estudantes, caralho! Estudantes, caralho! Uou! 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 Terra da garoa, as batalhas raifadas. Hoje os menorzinho sonha aí ter uma vaga. Assentindo o tempo e eu tô na calçada. As melhores boites estão com as câmeras desligadas. Eu sei bicho, eu também vivi. Eu nunca fui a Vick, vi que tava no mainstream. Cê entendeu que agora é self-styling. Eu comi muito no underground pra poder ter um prestígio do hype. Eu entendi o que tu tá dizendo. O Picha já vivi, o Tarte já tá vivendo. Cê entendeu que eu tô desenvolvendo? Tu come no bom prato, o prato tá te fudendo. Uou! Tô tomando na moral. Eu nunca vou me vender pra um prato de um real. Porque a minha rima nunca é de impente. Não quero um bom prato, eu quero um banquete. Uou! O teu rap não vale um prato de um real. Pra mim tá valendo, é cultura marginal. Cultura marginal, da hora me acompanhe. Quem tá cozinhando, certeza que é a sua mãe. É nossa mãe na rima, sem estresse. Ela cozinha num bom prato, mas eu levo no Outback. Uou! É isso. Muito obrigado. Valeu. Que tem alto pra um só, certo? Ai, ai. Foco na votação, foco na votação. Que tem alto pra um só. Pariu isso pra quem continua assim na cidade. Uou! E aí, Caldeirão, foco na votação é o mínimo. Nós não passamos esse veleno todo pra fazer a batalha, tá ligado? Cês não tão aqui desde cedo tomando chuva à toa, parça. Então, mano, foco na batalha é o mínimo, mano. Não vamos fazer rolê embaixo do todo, não, porra. Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Tartes. Uou! Barulhos, pra quem curtir as rimas de Bipipi. Uou! Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Tartes, Caldeirão. Só uma mão, só uma mão. Vamos olhar o visual aqui. Pum, pum. Pode baixar. Uma mão só pra quem curtir as rimas de Bipipi, certo? É isso, deu a rainha. É, João. Ô, um adendo, um adendo a esses dois moleques aí do Sul. Cês vão ficar até quando? Hã? Até o Corrida Sébio. Pai, só vou falar um bagulho pra vocês. Pode encostar toda quarta-feira aí, mas é dar uma oportunidade monstra. Os moleques lá do Rio Grande do Sul, lá, ó. Cês acham que só tem pra ir pra ir naquela porra? Aí, ó, o moleque fazendo o Rap de Monstro, certo?